Back at me TV Kali, de Porto Velho E do Ludwig Que é o TJ Opa, sou o TJ Da guitarista da banda Kali Luiz Paulo, baixista da banda Kali Felipe Mendonça, baterista da banda Kali Kali Ludwig E a gente está junto aqui hoje No Centro Cultural São Paulo Para celebrar o encontro da gente Nós somos duas bandas que se encontraram na estrada Los Porongas e Kali E a gente vai celebrar esse encontro aqui Dia 19 de abril no Centro Cultural São Paulo Quero aproveitar todo mundo que está se ligando no vídeo Para assistir esse show da gente em São Paulo Dia 19 de abril Um dos primeiros shows que a gente vai fazer juntos esse ano Lançando single às duas bandas E a gente veio hoje aqui na Balcony TV Para celebrar esse encontro que vai acontecer no palco Dia 19 de abril aqui em São Paulo Aqui na Balcony Para fazer esse registro junto às duas bandas Com a participação luxuosa do Ludwig Que veio tocar no Lollapalooza E acabou caindo nessa gig com a gente Obrigado Então pode nos dizer que tema é que vão tocar agora? A gente vai tocar Longo Passeio Que é uma música do segundo disco do Los Porongas Esse disco aqui Mostra aí a malta Que é o segundo disco da banda A gente fez esse disco em 2011 Lançou esse disco em 2011 aqui em São Paulo E é uma canção que fala exatamente sobre O que mais dá sentido à nossa estada nessa cidade Que são os encontros que acontecem por causa da arte Com gente instigada pelos mesmos sonhos Tal e qual aconteceu hoje aqui, não é? Exatamente como está acontecendo Maravilha Los Porongas Um, dois, três 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 Olha quantos homens vão Olha quantos homens vêm Olha tantos homens são Você também Subindo até lá tem Sonho na Porto-Geral Gente assim contra ninguém igual Sampa disse Fá meu Sonho disse Marrapaz O mundo é bem mais que o seu quintal Hey Pararará Pararará Olha quantos homens vão Olha quantos homens vêm Olha tantos homens são Você também Subindo até lá tem Sonho na Porto-Geral Gente a se encontrar Ninguém igual Ninguém igual Não, não Paparará 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 Pararará Pararará Ninguém igual Paparará Pararará Paparará Pararará Paparará Pararará Pararará Que delícia Los Porongas, hoje aqui Vista linda, música igual Obrigado Diogo, quanto é a gente? Como é que nós podemos achar o vosso som? Onde é que vão estar agora os próximos dias? Essas coisas Agora a gente tem esse encontro Aqui no Centro Cultural São Paulo de 19 de Abril Depois a Cali tem algumas datas Aqui em São Paulo ainda, não é Cali? É Cali, quanto é a gente? Dia 1º de Abril A gente vai estar na Casa do Mancha Dia 1º de Abril a gente vai estar na Casa do Mancha Junto com os últimos Que é uma banda também lá da nossa terra Lá de Rondônia Que vai fazer outro encontro com a gente da música brasileira Dia 14 no Sensorial Discos Junto com o Daniel Groove E dia 19 de Abril Aqui no Centro Cultural São Paulo E depois nós vamos para a nossa terra Lá em Rondônia Depois de um ano Sem tocar lá Vamos ter esse encontro maravilhoso Tanto com nossos amigos, irmãos, parentes e famílias Maravilha Para achar o som do Los Porongas É só digitar Los Porongas no Google Você vai encontrar tudo para baixar Tudo de graça Está tudo disponível Acessável e acessível Como já diria meu amigo Danislau também Do Porcas Borboletas E para a Cali também Como que faz para encontrar? Cali na rede www.calinareide.com Cali na rede Não tem que não Cali É K-A-L-I Bem simples É isso aí, gente Só falta só aqui um pequeno detalhe Nós temos aqui um elemento hoje infiltrado Que é um sueco Ele na verdade vive em Alei Mas ele é sueco Ludwig, por favor, nos diga um pouco A sua experiência aqui Como foi? Bem, eu... Eu... Eu só... Dizem como você chegou aqui Eu só fui para São Paulo Um dia atrás E hoje eu estava Vendo por toda a cidade E eu fui para esses maravilhosos E músicos E eu só comecei a chamar E aqui eu estou agora Você está aqui por uma razão, certo? Mas você vai jogar amanhã Em um pequeno festival, não é? Um pequeno festival aqui Um pequeno festival chamado Lollapalooza É bem pequeno Um festival pequenino chamado Lollapalooza Coisa pequena Coisa pequena E eu jogo lá com Childish Gambino No sábado Às 7h Gente, estarem atentos A esta gente toda Aqui ao Ludwig E outras coisas que vêm aí Balcony TV, São Paulo Obrigado Back in ETV Back in ETV Back in ETV